Oi amores tudo bem com vocês vamos decorar mais um bolinho comigo hoje e hoje eu vou fazer um bolinho aqui diário 20 cm de diâmetro e um de 13 de diâmetro tá esse bolinho aí vai servir se for em peso aproximadamente aí umas 30 35 pessoas tá bom eu vou utilizar a massa amanteigada de baunilha e eu estou utilizando o recheio de abacaxi com coco vou deixar o link aqui abaixo para vocês é e também aqui acima no card né para vocês estarem acessando o vídeo que eu ensino fazer esse recheio tá é bem simples e bem saboroso estou utilizando a própria caldinha do abacaxi para umedecer a nossa massa e nesse bolinho de aro 13 eu vou fazer três camadas de recheio então prestem atenção aí comigo e aí vocês estão percebendo que eu não fiz nenhum tipo de contenção para fazer esse bolo embora ele seja um bolo de andar por quê porque eu tinha um tempo bom de descanso do meu bolo na geladeira e o recheio estava num ponto bem certo então eu não ia correr nenhum risco vocês vão ver no final aí do vídeo no meio do vídeo aí como é que ficou esse bolo tá vamos embalar ele direitinho e vamos levar para a geladeira você pode deixar o seu bolo esse tipo de recheio aqui é rechear de um dia para o outro de diâmetro ou até dois dias na geladeira para vocês decorar não tem problema tá bom bora lá agora rechear o nosso bolinho de 20 de diâmetro e no bolo de 20 de diâmetro eu vou fazer só duas camadas mais generosa de recheio Ok então vamos presta atenção aí no passo a passo E aí eu costumo colocar os meus recheios assim gente eu vou já tenho uma noção da espessura que eu quero na camada do meu bolo de bolo mas isso cada um vai fazer o seu padrão tá se você quiser você pode usar um saco de confeitar também aí para tá é aplicando o recheio do seu bolo tá bom quanto eu vou decorando aqui se você está assistindo pela primeira vez seja bem-vindo a esse canal se inscreve aqui no canal ativo sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo e gostou do vídeo compartilha tá bom E agora com os nossos bolos bem gelado gente eu deixei eles por duas horas e meia no freezer e então não tem perigo se ele congelar um pouquinho né até o cliente cortar esse bolo já vai estar normal então não tem perigo tá bom mas mesmo o que importa para o bolo de andar a gente saber qualquer bolo né a gente saber o ponto do recheio em temperatura ambiente que ele não vai ter perigo de desabar depois e olha que lindo que ficou todo no lugar né aí estou medindo os meus caninhos para a gente fazer aí a nossa estrutura do nosso bolo eu estou utilizando uma base aí de 30 cm de diâmetro se eu não me engano acho que é 30 35 e ela é de dois milímetros tá é a espessura de dois milímetros não precisa ser uma muito grossa porque não é um bolo tão pesado vai ficar em média uns quatro quilos certo então vamos aí ao fazer hoje eu vou fazer uma maneira diferente mostrar para vocês aqui que uma maneira que eu uso também para estruturar meu bolo de andar e super funciona e dá bem mais segurança do que do outro jeito tá e aí vocês percebem que eu já coloquei aí eu deixei o os caninhos ali bem certinho se você vê que ficou um ladinho mais alto disquinho do que o outro o importante é você saber que o seu bolo está nivelado tá bom e agora eu coloquei ali brigadeiro para colar né tanto embaixo o meu bolo quanto a basezinha ali de cima e a gente vai até fazer uma precelagem vamos cobrir esse bolo e deixar ele na mesma altura ali né nivelado com esse disco de supor que eu coloquei em cima do bolo tá então preste bastante atenção aí vocês vão ver que seguro que vai ficar essa estrutura a antes que eu me esqueça cobertura que eu estou utilizando é chantilly tá então eu venho alisando a parte de cima ali já vou prestando atenção se eu tô conseguindo deixar a cobertura na mesma altura dessa base que eu coloquei ali né desse disco que vai sustentar o bolo de cima né que eu vou sobreportar se você ver que faltou um pouquinho de cobertura coloque novamente importante sempre vocês alisarem a parte de cima para deixar nivelado para depois vocês virem para a lateral vira e mexe eu sempre esqueço de fazer isso e acaba alisando na lateral mas quando é fazer o bolo de andar é muito importante esse processo a seguir esse passo a passo e aí o meu bolo vai ser todo branco por conta do tema e eu vou fazer três faixas preta nesse bolo e aí eu tô usando a espátula corante líquido corante em gel né fiz três marcações com corante ali na minha espátula e eu só venho fazendo essas listas perfeita aí no bolo que é super prática e super fácil né e não se preocupe tá porque essa faixinha de corante aí não vai amargar tanto na boca do cliente como se você fosse se tingir o chantilly todo de preto e agora eu venho limpando aí já o rodapé do nosso bolo já deixando prontinho para receber o nosso bolinho de cima e com o bolinho de cima eu vou fazer o mesmo a mesma coisa né só não vai ter aquela estrutura vou utilizar novamente um disquinho de isopor coloco ali né é o brigadeiro para desenformar ele lembrando que lá em cima daquela base que esse bolo vai em cima eu já coloquei uma colinha também tá então esse aí ficou com três camadas de recheio ficou um bolinho altinho e olha só gente tudo no lugar o nosso recheio aí é muito importante antes de você sobrepor você limpar bem o rodapé desse bolinho que você vai sobrepor porque isso vai facilitar você tirar ele certinho usei um palito ali uma espátula para sobrepor o nosso bolo e dá super certo quando não é um bolo muito grande tá agora esse resto de esse essa sobrinha de palito de churrasco que sobrou eu vou introduzir para dentro do meu bolo já para dar uma estrutura ali no meio com um pouquinho de álcool de cereal e pó para decoração dourada vou fazer um chapisco aí né de dourado porque minha cliente pediu ela não pediu esse modelo de bolo essa inspiração mas ela queria que tivesse esse chapisco de dourado e vocês viram que no bolo de cima eu fiz quatro faixinhas e aqui está o resultado gente esse bolinho foi um bolo que eu dei de presente tá eu mesma fiz o tope e aqui está o resultado comenta aqui embaixo que que você achou espero que vocês tenham gostado olha só gente é seguro mesmo carro pode até balançar para transportar que não tem perigo tá bom beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau